boa tarde pessoal bom é foi 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 feito um vídeo aí e me colocaram assim para eu mostrar as minhas três lâminas preferidas eu tenho algumas lâminas mas eu vou mostrar pra vocês aqui as que eu mais gosto e a eu gosto de várias mas assim o que eu mais gosto mesmo quando eu vou para o mato eu levo então eu tenho meu facão uma lâmina que na minha opinião eu acho uma excelente faca e e aí eu tenho um canivete também que eu gosto muito então eu vou apresentar primeiro facão esse facão eu ganhei de um coteleiro pedro lopes aqui eu não é eu ganhei dele e ela tem a serra em cima ela tem um guti hook e é uma lâmina muito boa de 13 polegadas ela tem uma pegada muito boa então todas toda vez que eu vou para o mato eu levo ela ela está gravado meu nome também é um facão muito bom então esse foi um presente do pedro lopes a minha outra lâmina é poucos conhece mas ela é muito famosa também a fabricação brasileira é uma imbel amz eu gosto muito dessa faca ela não é pesada ela para trabalho eu gosto de fazer abrigo ela é muito boa também e ela não é muito pesada então eu posso cortar carne eu posso fazer um monte de coisa com ela então eu gosto muito dessa faca imbel ela vem com a bainha muito boa então eu acho que entre as minhas facas não vou dizer que ela é uma das melhores mas é o que eu mais gosto de usar ela é então é uma amz da imbel e eu não posso dizer também que é um excelente e canivete mas eu dou muito valor para a trava de segurança canivete para mim tem que ter duas travas de segurança no mínimo e essa aqui tem é um canivete não é muito caro é um canivete crkt e essa esse aqui anda para tudo quanto é canto então aqui ele tem a trava normal de segurança dele aqui e tem uma outra trava de segurança aqui então eu gosto dele por essa trava de segurança porque se acaso bater aqui ele não vira na minha mão e se acaso eu precisar dar um estocado ele também não vira para minha mão então é por isso que eu gosto desse canivete eu acho ele tanto para pequenas coisas ou numa situação de combate eu acho que ele vai vai desempenhar legal a função dele ok então tá aí é eu teria que indicar três pessoas mas no momento eu não consigo indicar eu não consigo lembrar porque todo mundo que eu conheço já fez o vídeo e já fez o vídeo e já indicou a outra pessoa então eu acho que eu teria eu faria o que perderia para um amigo meu que também é do grupo sussuarana é o julho rocha e aí julho beleza mostrei três lâmina aqui gostaria que você colocasse para nós fizesse um vídeo das suas três lâmina preferida ok um grande abraço a todos selva